Você sonhou com um leão? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist de sonhos com leões. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Sonhei que puxava um filhote de leão e de repente ele ficou adulto. E eu andava com ele do meu lado fazendo carinho na juba dele. E todas as pessoas que passavam me chamavam de louca. E eu, toda orgulhosa. Observação. Eu tenho uma causa na justiça que está complicada, porém tenho fé que Deus me dará a vitória. Bom, esse sonho está expondo a sua autoconfiança. Você, quando caminha ao lado de um leão, em praça pública, você é destemida. Você ali está andando ao lado de gente poderosa. Difícil é saber se esse leão está fazendo o papel do juiz ou se dê um advogado. É mais provável que ele represente um juiz. Tem dois pontos difíceis de discernir. Um ponto é que as pessoas chamavam você de louca. O outro ponto é que você se sentia orgulhosa de andar ao lado de um animal selvático, tão poderoso como um leão. Então, existe ainda algo que não está bem claro. Porque os seus sentimentos são positivos, mas a realidade ainda há que se desvendar na totalidade. Importa é que você está autoconfiante, você está trabalhando ali os seus poderes pessoais devidamente para alcançar aquilo que você quer para a sua vida. De sua parte, não está faltando nada. Você está sabendo utilizar pensamento, imaginação, falácia e também o poder da autoafirmação. Você está convicta de que aquilo que você quer é o justo, é coerência. E isso pode, sim, acabar impactando em uma decisão favorável a você. Você é destemida, você é autoconfiante. Você é também protegida, porque se você era amiga de um leão, você só pode ser uma pessoa protegida. Então, pode ter certeza que um desvendamento positivo vem, sim, em seu favor. Porque você aqui comenta que você tem uma causa complicada na justiça e você tem fé que Deus dará a vitória para você mesmo. Um sonho como esse, ele é o reflexo de um estado mental. Embora algumas pessoas não acreditam que você vai ter sucesso nessa causa judicial, quando você foi dormir, antes de ter esse sonho, você foi dormir muito autoconfiante. Você foi dormir com prospecções mentais, com insights mentais. E esse sonho responde ali. O formato como você está pretendendo agir é o ideal, porque o sonho foi positivo. Não existe profecia e não existe também previsão para o futuro, como, por exemplo, vai acontecer tal coisa no ano tal. O cosmos trabalha, o todo poderoso trabalha com infinitas possibilidades e também com probabilidades. Então, as probabilidades de você vencer essa causa na justiça, elas aumentam à medida que aumenta a sua atuação positiva mental. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospeca o bem para todos e indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.